Olá, quarto ano! Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos para mais um novo dia de aprendizados, não é? De novos conteúdos, tá bem? E para isso, vamos utilizar hoje o livro de história, tá? E também vamos utilizar o livro de gramática, tá bem? Vamos abrir o livro de história na página 26, tá? Onde nós vamos aprender um pouco sobre a alimentação indígena, tá certo? Vamos lá, ler o texto, tá certo? Para a gente descobrir como é que os indígenas se alimentam, tá? A alimentação indígena está baseada nas espécies que eles caçavam, plantavam e coletavam. Assim, é possível prever o que faz parte dessa alimentação, muitos animais, frutos, sementes e raízes. Vamos observar, não é como essa alimentação. Animais, como peixes, tartarugas, antas, capivaras e mariscos, fazem parte do cardápio das tribos. Já os frutos mais comuns são mamão, araçá e caju. Do caju, ainda aproveitam a castanha na preparação de diversos pratos. Das sementes, a mais comum é o milho, muito utilizado por grande quantidade das tribos. Estão presentes nas tribos plantações de diversos vegetais e tubérculos, como mandioca, milho, batata doce, abóbora e muitas outras plantas. Então, vê só, gente, essa imagem que eu trouxe, ela representa, tá? Um pouco da alimentação indígena e deu para a gente perceber, não é? Nessa primeira parte do texto que é uma alimentação bem saudável. Vamos continuar. Olha só, quantas maneiras diferentes, não é? Os indígenas têm para preparar os seus alimentos. E vocês conhecem algumas dessas maneiras? Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos. Cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, albidar, pote com água, etc. Aí, logo abaixo, nós vemos uma imagem, não é? De vasos, certo? Toda a alimentação indígena ficava sob responsabilidade das mulheres da aldeia. Então, a preparação, a conservação dos alimentos fica por conta das mulheres, não é? E a atividade dos homens é plantar, não é? Não é coletar e caçar, tá? No caso dos animais. Já houve época de os indígenas usarem em sua alimentação uma variedade enorme de diferentes tipos de fruto. Conheça alguns deles. Abagiru, amaiquim, apé, araticum. Diferentes nomes, não é, gente? Eu nunca ouvi falar em nenhum desses. Vocês já ouviram? É possível dizer que o componente mais importante da alimentação indígena é uma raiz, a mandioca. Inclusive, na própria carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre o que encontraram na viagem, Há um trecho relatando que eles não compreendiam como os indígenas eram tão viris se não conheciam o trigo. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornecia energia para os indígenas. Interessante, não é, gente? A gente conheceu um pouco mais sobre a alimentação dos indígenas, que também influenciou na nossa alimentação. Já que utilizamos, não é, a mandioca, utilizamos o milho, não é, e tantos outros alimentos, tá bem? Vamos agora passar para a parte da 27, tá? Para a gente começar nossas atividades. O primeiro quesito diz assim, Então, vê só, na letra A, animais que podem ser caçados. Então, vimos no início do texto, não é que podem ser caçados tartarugas, capivaras, mariscos, tá certo? Então, vamos colocar como resposta na letra A, essas opções. Na letra B, alimentos que podem ser plantados. Então, eu vou dar uma sugestão, mandioca, batata doce e milho. E na letra C, alimentos que podem ser coletados. Então, eu vou colocar como opção, araçá e cajul. Vê, o segundo quesito, ele é pessoal, tá certo? Vamos ler. Agora, crie um texto que fale sobre a influência dessas iguarias em nossa alimentação. Então, veja, de acordo com o texto que foi lido, certo? Você vai fazer uma leitura novamente, tá certo? E aí, você vai elaborar um texto falando da influência, certo? Da alimentação dos indígenas na nossa alimentação, tá? Ou então, você fica montado para pesquisar em outras fontes, tá bem? Vamos para o terceiro quesito. Circule, dentre os alimentos abaixo, os frutos mais comuns consumidos nas tribos. Então, veja, temos seis imagens, não é, de alimentos. Dentre elas, temos o mamão, temos sorvete, temos chocolate, caju, batata frita e romano. Então, veja só, sabendo como é a vida dos indígenas, vocês acham que eles têm a sua alimentação sorvete, chocolate e batata frita? Não, não é? É uma alimentação bem mais saudável que a nossa. Então, veja, nós vamos circular o mamão, o caju e a romano. Vamos para o quarto quesito agora. Na letra A, os índios aproveitam a, espaço, do, outro espaço, na preparação de diversos pratos. Então, veja, no início da leitura, não é, quando fala dos frutos, então nós vimos, não é, que os índios, eles utilizam a castanha e o caju, tá certo? Na preparação desses diversos pratos, tá? Então, vamos colocar na letra A. Aí, a letra B, a semente mais comum é o milho. Letra C, o milho é muito utilizado por, espaço, quantidade de tribos. Ele é utilizado por grande quantidade, não é, de tribos. A letra D, é possível dizer que o componente mais importante da A, temos o espaço indígena, é uma, outro espaço, A. Então, veja, para complementar essa letra D, nós vamos utilizar as palavras alimentação, raiz e mandiola. E depois a gente lê, está sempre, essa letra D, para ver como ficou a nossa frase. Então, vamos lá, vamos ler a letra D novamente, né, para a gente compreender melhor a frase. É possível dizer que o componente mais importante da alimentação indígena é uma raiz, a mandioca. A letra E, na verdade, A, espaço, por ser carboidrato, fornecia, espaço, para os indígenas. Como na letra D, nós falamos sobre a mandioca, a letra E também, tá certo? Veja, a mandioca é um carboidrato e ela fornece energia para os indígenas. Vamos para a página 28, para o quinto quesito. Marque os animais, que faziam parte do cardápio das tribos. Então, veja, temos cinco animais, não é, nas imagens. Temos tartaruga, cavalo, peixe, capivara e uma espécie de rato, certo? No último desenho, tá bem? Então, veja só, no texto lido, não é, foi citado animais como tartaruga, peixe e capivara. Então, são eles, tá, onde nós vamos marcar X. Então, ó, primeiro quadro, que é a tartaruga, o terceiro, que é o peixe e o quarto quadrado, que se refere a capivara. Veja, a sexta questão, ela também é pessoal, tá? Vamos ler, para depois eu explicar. Pesquise, junto com sua turma, receitas da alimentação indígena e depois, organize um lanche coletivo com essas receitas. Veja, nesse momento, não é, onde vocês não estão podendo estar em contato com os seus colegas, tá certo? Vocês podem pegar o caderno de vocês, tá, realizar essa pesquisa e anotar, tá, em outro momento, não é, quando estivermos juntos novamente. Então, aí sim, vocês podem compartilhar essas receitas, tá certo? Vamos agora passar para o século quesito. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação dos pratos feitos pelas indígenas. Então, veja, temos quatro imagens aí, mostrando quatro formas de preparação de alimentos, tá certo? O primeiro quadro, não é a primeira imagem, nós vemos um indígena, onde ela está espremendo um pano, não é, desse ar de espremer, não é, está saindo um caldo, um líquido. Tá certo? Então, a primeira preparação, nós vamos escrever, esse primeiro. Vê, essa segunda imagem, não é, temos uma peneira, onde está sendo peneirado algum alimento, tá, possivelmente pode ser a mandioca, tá certo? Então, essa segunda preparação de alimentos, vai ser o peneirado. Essa terceira imagem, não é, mostra a indígena com o ralador na mão, tá certo? E a gente já responde, não é, essa terceira imagem, ralar. E por fim, não é, temos a imagem de um peixe sendo assado na fogueira. Então, assado, também é uma forma de preparação dos alimentos, vamos colocar. Dessa maneira, encerramos a nossa atividade de hoje, tá certo? E foi muito interessante, não é, descobrir como é que eles se alimentam, está bem? Vê só, é interessante, não é, a gente descobrir que eles se alimentam de animais como tartaruga e capivara. Vocês conhecem alguém que se alimenta desses animais? Eu não conheço nem, não é? Mas se vocês conhecerem, não é, depois, aproveitem, não é, o momento, para compartilhar, tá certo? Essas ideias, essa experiência, algum relato que você tenha para nos dizer, tá bem? Agora, vamos pro praticando, não é, gente? Eu vou apagar aqui o primeiro lado do quadro, tá certo? E explicar a atividade. Eu vou apagar aqui o primeiro lado do quadro, tá certo? Vamos lá, pegar o nosso livro de gramática, tá certo? Para a gente observar as atividades que vão ser feitas. Então, vejam, na segunda coluna da página 37, temos ortografia, palavras como A-M, E-M, I-M, O-M, U-M. E também temos palavras como A-N, E-N, I-N, O-N, U-M. Leia o texto com atenção. Dribble da vaca. Quem é que já viu um jogo de futebol de fazenda? Quando menos se espera, uma vaca invade o campo. E o jogador tem que dar um drible de vaca, da vaca. Ou seja, jogar a bola por um lado e sair correndo da vaca pelo outro. Observe as palavras abaixo que foram retiradas do texto e leia-as em voz alta. Então, as palavras destacadas foram fazenda, campo, invade. Leia outras palavras com padrão silábico estudado. Então, temos as palavras tampa, mundo, pente, limpo, tempestade, conta, cúmplice, compacto, lindo. Vamos passar a página 38, tá certo? Onde diz assim. Agora, escreva outras palavras com o mesmo padrão silábico de cada uma das palavras destacadas no texto. Na letra A, temos a palavra fazenda. Então, você vai escrever palavras que tenham padrão silábico E-N. Na letra B, invade, palavras que tenham padrão silábico E-N. Letra C, campo, vai escrever palavras que tenham padrão silábico A-N. No quadro A, que consoantes apareceram após o M? Então, depois que você respondeu a letra A, é que você vai responder essa pergunta. No quadro C, que consoantes apareceram após o M? Então, você responde primeiro as letras A, B e C, para depois responder essas perguntas. Aí, temos aí um quadrinho dizendo, fique sabendo. Então, usamos a letra M antes de P e B e, geralmente, no final das palavras. Antes das demais consoantes, usamos a letra N. Então, é só se lembrar dessa regrinha, tá certo? Antes das consoantes P e B, a gente usa M, tá? E no final de algumas palavras. Antes das demais consoantes, a gente utiliza a letra N. Aí, vamos para as outras atividades. O número 1. Combine letra e número formando palavras. Então, veja, nós temos um quadro com diversas sílabas, tá certo? E temos das letras A até a letra E e do numeral 1 até o numeral 4. Então, observando a combinação da letra A, aí temos E4 mais A1 mais C4 mais D2. Então, você vai observar nesse quadro a palavra que vai se formar, tá bem? Então, é só ter um pouquinho de atenção, é bem divertido também, tá? Então, dessa forma, você faz o restante das outras letras, tá? Da letra B até a letra H. Vamos para o segundo quesito. Acrescente as letras M e N e descubra outras palavras. Então, eu tenho as palavras boba, bode, tapa, pote, sobra e mata. Então, veja, você vai acrescentar a letra M ou N, tá certo? E aí vai ver as palavras que foram formadas. Vamos agora para o terceiro quesito. Complete as lacunas com A, N, E, N, I, N, O, N ou U, N. Observa direitinho, tá? As opções de palavras que vocês têm e vê qual é o padrão sílabo que vai se encaixar melhor em cada uma, tá bem? Vamos para o quarto quesito. Na página 39. Descubra as palavras a seguir, decifrando os códigos e escreva-as nas olhinhas abaixo. Então, veja, da letra A até a letra F, vocês vão responder. Note que já tem algumas sílabas, já tem algumas letras, certo? Você só vai trocar, observando a sequência dos códigos e vai formar palavras. Aí, o quinto quesito diz assim. Observe e escreva nas linhas abaixo os nomes em que a letra M aparece no meio ou no final das palavras. Então, veja, nesse quadro de imagens que você tem no quinto quesito, certo? Você vai observar quais são as imagens, quais são as palavras que você vai escrever nas linhas, tá certo? Não são todas, certo? Observe que o quesito, ele está pedindo para que você escreva só o nome das palavras, onde a letra M está no meio ou no final das palavras, tá bem? Então, é só ter um pouquinho de atenção e escrever as palavras corretamente, de acordo com o que o quesito pediu, tá bem? Então, dessa maneira, encerramos nossas atividades por hoje, tá bem? Espero que todos fiquem em casa, tá? Se cuidem, se protejam, tá certo? Mesmo nesse período, não é, gente? Dá para vocês se divertirem em casa, tá certo? E descobrir muitas coisas novas, tá certo? Façam da internet, não é? Com apoio, não é? Com um amigo para vocês, tá bem? Então, até mais, minha gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.